Mês de dezembro começando com tudo aí, né? Agora a gente vai começar a postar os vídeos que eu tô gravando pro mês de dezembro E a receita de hoje tinha que ser a receita que vocês tão pedindo bastante pra tá fazendo pra vender Receita de um pudim de pão maravilhoso, receita fácil, prática, lucrativa Pra você fazer até no fim de semana aí pros seus familiares, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso E vai te surgir, né? Vai te gerar muitos elogios, eu tenho certeza Então eu vim ensinar a minha forma que eu faço meu pudim de padaria, maravilhoso E o diferencial dele é que ele não é nada enjoativo Pudim leve, delicioso, maravilhoso Então se você quiser saber como que eu faço a receita desse pudim, vem comigo Bom pessoal, em um recipiente eu coloquei dois ovos Eu tirei a película pra não ficar com cheiro de ovo meu pudim Vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado Vou adicionar aqui quatro colheres bem cheias de sopa de leite ninho Vou adicionar uma colher de sopa de queijo ralado O queijo ralado a função dele aí é pra não deixar o nosso pudim doce Vou adicionar aqui 250ml de leite integral E vou misturar tudo Agora eu vou bater tudo aqui com fuê Pra ficar tudo bem batidinho mesmo E você bate muito bem aí, né Do jeito que você gosta, né pessoal Por exemplo, se você bater bastante, o seu pudim vai ficar cheio de furinho Se você bater pouco, o seu pudim vai ficar com pouco furinho Então depende aí, eu vou bater bastante Porque eu quero o restato final do meu pudim cheio de furinhos ali Na lateral e na hora, né, ali do corte Então a gente mistura muito bem Eu vou bater bastante aqui, mais ou menos três a quatro minutinhos E por último eu vou adicionar duas colheres de sopa de amido de milho Serve pra ele ficar mais cremoso E a gente mistura muito bem também ali E tá pronta a massa do nosso pudim Super simples, né Aqui eu tenho uma assadeira Aquelas assadeiras, né, pequenininhas de pão de forma Aqui tem meu caramelo Só você fazer o caramelo normal aí na sua asa, né O açúcar, né, e deixar derretendo E passar pra uma forminha E agora eu vou despejar aqui em cima toda a massa do meu pudim Até encher por completo ali a nossa forminha Embaixo tem outra forminha, tá pessoal Onde a gente vai colocar ali a água E a gente vai colocar esse pudim lá no forno Então depois que a gente despeja ali toda a nossa massa do nosso pudim A gente passa um pouquinho de papel alumínio Pra ele cozinhar bem mais rápido Agora a gente coloca aqui o nosso papel alumínio Ele vai cozinhar muito mais rápido ali dentro do forno Lembrando também que a parte do papel alumínio, a brilhosa, é pra dentro Enquanto isso você deixa uma água fervendo aí, né Pra cozinhar bem mais rápido seu pudim Você vai colocar na assadeira ali debaixo da grande Você vai colocar água quente, né Pra cozinhar muito mais fácil e muito mais rápido aí seu pudim Agora a gente vai espejar toda a nossa água quente aqui dentro dessa forma Dois dedos ali da forminha nossa que tá o nosso pudim E vai levar ali pra cozinhar por aproximadamente ali 40 minutos, 1 hora no forno Num forno de 200 graus Então assim que ele assar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês O dia já sou, vou passar uma faquinha aqui nas laterais Pra ficar mais fácil pra gente desenformar E esse pudim fica maravilhoso, pessoal Fica super coradinho É legal na hora que você fazer sua calda aí, deixar ela bem coradinha Porque na hora que você for desenformar seu pudim, dá um resultado todo lindo E agora é só puxar aqui a forma do pudim E olha que lindo esse nosso pudim, pessoal Cheio de furinhos, né Por isso que eu falei pra vocês, é importante você bater bem Se você quer um pudim cheio de furinhos Olha aqui a lateral do nosso pudim, como que fica cheio de furinhos, pessoal E agora eu vou cortar um pedaço da fatia Pra mostrar pra vocês a maravilha que fica O resultado maravilhoso que fica esse pudim de padaria nosso Incrível E esse é o resultado da fatia Fica um pudim super leve, maravilhoso Nada enjoativo por conta do queijo ralado Fica um pudim bem levinho mesmo Nada enjoativo Façam aí pros seus familiares no fim de semana Faça esse pudim pra vender ele inteiro também, né Que muita gente tá vendendo muito esse tipo de sobremesa inteira Agora, né, no fim do ano Eu tenho certeza que vai ser um sucesso A receita vai estar aqui na descrição pra você conferir Compartilha esse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal E pra ajudar uma pessoa que tá precisando Beijo no seu coração, fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau